Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, mano Hoje é o dia que nós vamos testar alguns jogos do Homem-Aranha Ou que pelo menos a ideia era parecer com o Homem-Aranha Mas na verdade fizeram totalmente errado, entendeu? Isso foi o que a produção me falou Porque eles que prepararam todos esses jogos aqui pra gente jogar, tá? E eu não vi nenhum ainda, é a primeira vez que eu tô vendo todos eles com vocês São jogos de celular, então se vocês quiserem baixar aí na casa de vocês também Podem ficar à vontade, tá bom? Então, ó, vamos começar aqui Temos aqui esse primeiro, né? Que eu não tô entendendo onde que tá o Homem-Aranha aqui Mas vamos lá, start game É, tá, eu só quero começar Beleza, eu não sei se começou ou se é propaganda É propaganda, né? Vamos só esperar o tempo da propaganda e a gente já vai jogar Caraca, mano, olha só, a propaganda dá pra jogar, velho Que da hora Eita nóis! Tá, fechei a propaganda, é isso Bora pro jogo de uma vez É... O que que é isso? Eu tô caindo? O que que é isso? O que que eu tenho que fazer? O que é... Tá, caí Tá Tem outras pessoas aqui Eita, tem gente ali, mano Olha, eu posso chutar, eu posso... Fazer um martelinho Eu... eu... eu tenho um negócio aqui Mano, é da hora até, velho Mas é difícil de ver, eu confesso Eu quero acertar alguém, mano Tá explicado Aqui, eu faço igual a minha aranha, ó Eita nóis! Olha isso! Que isso? Que isso? Eu consigo jogar a teia, ó E... e ele puxa, tá vendo? A teia me puxa pra onde eu joguei Ah, mano Meio... meio vásio Se não vocês não acharam, não Meio errado Meio, tipo, todo torto Sei lá, mano Gostei muito desse jogo, não, velho Na moral Olha isso Todo bugado, mano Vamos lá pra cima pra ver Sobe! É Ele... ele se esboque não quer mais Aí, ó Subiu, subiu Eu quero lá pra cima Eu quero no maior prédio É isso aqui, o maior prédio Vai lá pra cima do maior prédio Beleza Eita nóis! Ó, pra gente dar uma nota pra todos os jogos Eu achei esse aqui... 6 de 10 6 6 de 10 Nota 6 pra ele Bora pro próximo Ó, esse aqui é Open World Hope Hero Man Ou seja, é um Homem-Aranha verde Pelo que eu tô vendo aqui Tá parecido, hein? O mapa tá igual também, hein? Será que é o mesmo jogo? Só que, sei lá, uma evolução Ou, às vezes, um jogo anterior Caraca, mano O jogo tá fazendo uma turma pela cidade comigo Caraca, mano Começa logo Aí, ó Pronto, carregando O jogo simplesmente falou assim Ah, vou te mostrar a cidade Depois a gente começa a carregar Tudo bem Play Outra propaganda Tá, tem o Free Mode e o Store Mode Vamos no Free Mode Porque o Store Mode, se não é Free Provavelmente ele tem que pagar alguma coisa Tá, eu tô clicando aqui Ele não tá começando Let's go, let's go Carregando de novo Aí, começou, rapaziada Começou Tamo aqui Deixa eu ver Joga o teia Eita Eu passei lendo pra Oh, chega Que Tá Não, tá Tá bom Que É Agora é teia infinita Que que é isso Chega Meu Eu não consigo fazer nada, mano Eu não consigo fazer nada, rapaziada Eu joguei a teia uma vez e bugou, mano Bugou totalmente Eu tô Indo pra muito longe da cidade Calma Deixa eu ver se eu consigo o Restart Aí, ó Restart Apertei Restart É, Restart Caraca, mano Restart Ah, rapaziada Ó, não consegui jogar Não tá dando pra dar Restart Não dá pra fazer nada Então, um de dez pra esse jogo Bora pro próximo Ó, esse aí é o Steakman Hope Hell Tá Pelo visto não é na cidade É sim É na cidade Mas esse parece ser diferente, ó Tem levels, tá vendo Vamos lá, mano Eu quero jogar teia Eu quero jogar teia, mano Jogando teia eu tô feliz Eu tô me sentindo a minha nariz Ó, tem todo um Um trailerzinho no início Tá vendo Mais bem produzido Tem uma setinha pra eu pular o trailer Que eu gosto disso Porque eu não gosto de assistir o trailer das coisas Trailer Beleza Beleza Ó, é um stickzão Tá vendo Eita, nossa Tem um monte de bicho aqui atrás de mim Calma Dá pra jogar teia? Eita, joguei Beleza Sobe Não? Não quer subir? Tá, vamos jogar teia no chão agora Beleza Voltei pro chão Aqui eu bato Aqui eu jogo Um laser Pelo visto Eita nóis E aqui eu pulo Laser 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 Caraca Passei de fase Passei de fase Tá Use laser Eu já usei Ó Agora o laser ficou apertado Eu prefiro assim, hein Que aí eu consigo fazer assim, ó Agora o Homem-Aranha eu não lembro de ter laser não, hein, mano Eu não lembro do Homem-Aranha ter Caraca, mano, tá fácil Na moral Propaganda É, eu acho que eu passei de fase, rapaziada Olha só Agora é uma outra fase Eita nóis É só isso que eu tenho que fazer? Jogar laser? Tipo Deixa eu jogar uma teia aqui pra ver É, eu consigo jogar teia nos lugares Mas assim Não tem muito o que fazer não É jogar teia e jogar laser nos bichinhos aqui mesmo, ó Esse aqui foi mais legal Esse aqui eu confesso que foi mais legal Conseguir fazer alguma coisa, né Tem objetivo Gosto disso Gosto quando tem objetivo Então assim Vou dar uma nota, sei lá Sete Oito Oito Nota oito Porque o outro foi Eu dei nota seis Então esse aqui tá Tá dois pontos acima Eu vou dar nota oito pra esse aqui, tá Vamos pro próximo então Pra ver como que vai ser Beleza Esse é o Spider Run Tá Pelo visto é Tem que correr com o Homem-Aranha Play Tem missões também Leveis E ele já começa a correr Ele vai aumentando E eu posso Pular Tá É o Homem-Aranha E eu pulo com ele Ele tem que andar no meio da rua mesmo? É Ele anda no meio da rua, rapaziada Eu tenho que ir pro lado E pro outro Tá vendo? Mano Tá parecendo aquele jogo Eu consegui perder, mano Eu consegui perder Num jogo Que era só ir pro lado Pro outro e pular Vai Começa Começa Dois quilômetros por hora E aí vai aumentando Agora já tô Uns sessenta Setenta Oitenta por hora Eu não tô vendo isso não, tá gente? Eu tô chutando Tá Eu vou só desviar Não vou tentar pegar essas moedinhas não Não Vou tentar pegar uma moedinha Ó Caraca, mano Ele não pulou Ele não pulou Eu apertei pra pular Ele não pulou Pega impulso Isso Tá É porque eu tava apertando embaixo Eu acho Eu tenho que ficar com o dedo aqui em cima do jump Ó Pum Pra pular certinho Vou tentar pegar uma moedinha Vou tentar pegar uma moedinha Três, dois, um Pulei Mano Esse negócio é muito difícil, mano Que jogo difícil, cara Eu vou pegar uma moedinha, mano É questão de honra pegar uma moedinha nesse jogo Pula Vai, treina a pular Beleza Eu tenho que pular um pouquinho antes, mano Eu tenho que ter o time do pulo, entendeu? Chegou no carro Eu pulo um pouquinho antes E pego a moedinha Às vezes até na descida, tá ligado? Todos os carros pelo visto tem moedinha Então Pulei Peguei Peguei Uh Uh Peguei a moedinha, mano Peguei Eu não peguei dos outros Porque tava muito em cima, mano Uh Outra, outra Uh Sucesso Eita Passamos de fase Caímos direto numa propaganda Mas passamos de fase É isso que importa, entendeu? Vamos fazer o seguinte Bora pro próximo jogo Esse aqui eu vou dar 7 de 10, tá? Porque eu preferi o que eu joguei antes desse Mas esse tá melhor do que o primeiro e o segundo que eu joguei Então Bora pro próximo agora pra ver a nota dele Esse aqui, ó Você já vê que ele é mais bem produzido, né? Olha a imagem que da hora A imagem de início Spider Hero É basicamente isso, né? É tipo um Street Fighter Caraca, dá Eita nóis Sai, sai Sai, sai E a teia? Né? Que Eu gostei desse, mano Esse eu confesso que eu achei, assim Bem interessante Bem produzido, ó Você pega as cartinhas aqui, tá ligado? Você ganha os negócios Heroes Deixa eu ver Ah Eu tenho poderes, ó Eu posso ir melhorando os meus poderes, ó O próximo é esse Ou esse, ó Da hora Da hora Curti Curti Vamos de novo, vai Bom que não tem demora, mano Aqui é assim, ó Rapidão, ó Caraca, eu pulo, ó Eita, eu pulo pra trás São dois agora, filho Nossa, são três, filho É eu contra três Eita nóis Vai os dois juntos aqui Toma Beleza Vem você agora Pulei por cima Peguei por trás Caraca Não, joguei demais Joguei Foi demais agora, meu parceiro Joguei foi demais Deixa eu ver Me dá dinheiro Eu quero dinheiro Porque eu quero comprar novos heróis Cadê? Heróis, heróis Heróis Aqui, ó Vou comprar esse poderzinho E aí depois eu tenho esse poderzinho aqui, ó Que eu jogo até e puxo o cara pra mim Esse de cima Eu prendo o cara Caraca, é da hora também esse de cima, hein, véi Eu quero ele e esse de cima também, na moral Vamos lá Vamos jogar Ó, tem um presente aqui, mano Não, tem que assistir vídeo Vambora, vamos jogar Eita Agora eu puxo o cara, mano Ó pra você ver, ó Vamos testar Vem cá Eita, gostei Vem cá Toma Pulo pra trás Pulo pra frente de você Tomei Tomei Merecido Eita Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Toma, toma 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 Para não Vem cá Toma, toma, toma Toma, toma, toma Pulei por trás Tomei, tomei Nossa, ele tá errando, mano Errei o lado Vai, toma Toma Ganhei Eita Mano, eu quero aquele poderzinho Eu quero aquele poderzinho Propaganda Tem que esperar a propaganda de novo Esse aqui Eu vou dar Nove de dez Tá Nove de dez Porque eu acho que faltou Só uma coisa, mano Faltou Só Sei lá Uma roupa do Homem-Aranha total Eu acho que provavelmente Eu devo conseguir comprar Depois uma roupa do Homem-Aranha completa Eu é que joguei poucas partidas aqui Joguei quatro níveis só Então assim Preferi esse jogo aqui E mano É o seguinte Para esse vídeo não ficar muito longo Eu vou trazer a parte dois dele em outro vídeo Se vocês deixarem bastante like Tá Então se você curtiu esses jogos aqui Eu testando esses jogos Bizarros aqui do Homem-Aranha Deixa muito like Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Para você não perder nenhum vídeo Fechou E é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo E tchau E tchau